Pessoal, aí deu uma sorte danada aqui Porque eu fui, não tinha ninguém na fila Só que tem um moço ali que tá agarrado no caixa Ele não sai dali Tem um caixa que tá se agarrado, dominado O povo tá ali, por causa Ele grudou no caixa ali, não sai Tem uns que grudam naquele outro caixa Tem uns que estão separados no caixa e o outro E ele grudou no outro A palhaçada aí, tem uns patos que não tem que ser O peito que a gente viu, o peranador do bar A gente viu que a gente está sendo passada Meleca no chão A gente pisa sem querer nessas meleca Quando chega em casa, a gente vai ver Eu não consigo trabalhar mais assim no loja não Fica tocando música dia e noite Tchau Não dou conta não, gente Eu deixei 20 anos, mas com um bom emprego Eu trabalhava numa loja de Mons Nassos, do NBH Que é uma das antigas, deve lembrar, nações do mundo E eu trabalhava em sessão de brinquedos Até meu pai que chegou lá e conversou com o gerente A gente falou assim, emprego tem não, tem muito trabalho Meu pai falou assim, não tem problema não Porque ninguém está querendo dar emprego para elas O trabalho da expressão do meu caminho Uma pessoa que a gente achava que era nuja Mas não era Olha que uma expressão E... A expressão que eu acho que não é turdíssima, não Não tem uma bolsa americana aqui duas vezes Três, quer dizer Eu fui pro hospital lá Eu fui transferido pro hospital É o São Michael's Não branco, tem uma questão que eu esqueci no hospital É... Fiquei três dias internada lá no São Michael Eu fui transferido pro hospital no hospital Fiquei mais nove dias Total doze dias de internamento Depois correguei, não fez biscoito esfarelado lá no mercado Aí... Fui... Fui... Fiquei lá de ambulância Três... Fiquei... 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 Fiquei, Generation de criança. Vou deixar ali no café no ponto agora. O pacote que acontece, que eu deixei de separar. Tem que deixar de separar, se você vê que vai ficar aqui. Vai ficar no café no ponto, praticamente perde o tempo. Esconde, isso é melhor. Banheira, os meninos que trabalham lá, que dê. Escondido, como é que tem que ser uma entrada dentro dos jornal turistas. Mais prático. A cidade está cheia, não deu uma esquentadinha, então não sai da rua. Esse horário também está chegando da escola, chegando. Fica muito movimentado. Assim, para a casa, então, não está muito, não sei lá. Não tem sinal, entra carro. Vá ajudar. Obrigada. Nossa, lógico que o dólar cito. schooler, para a gente ir para a praia, para o pagamento. Como a fita? Vamos pôr aí de outras mãos, meu Deus bem. Ah, esse ano vou dar um presente que faço para a Elisa. Estudo, Elisa, uma amiga que seja mãe, sabe? Dê um presente. Olha aí. Ela aproveitou a promoção. que é a minha casa. Mais uma loja que sai daqui do bairro. Não sei quantos são. Está tudo empaquetado. Meu Deus. 185, 189, eles são muito caros, né? Onde é que ele vai abrir aí? Já abriu em dólar 3, o Marbelon. Aqui, volta as companhias, volta aqui pra essa. Várias fiadas que eu comprei aqui no YouTube. Esse é o teste pra eles, né? Não, não, não. Se você quiser ligar que eu vou deixar a revista ali, tá? Beijo, tchau!